Parecia que o jogo era no beira-rio. Um verdadeiro mar vermelho invadiu o gigantinho. Tudo para acompanhar, mesmo à distância, o início da trajetória rumo ao bimundial. Distância, problema? Nada. Abu Dhabi é aqui. Colorados vestidos de sheikis e até a taça encurtavam a distância entre Porto Alegre e Emirados Árabes. Mas a taça que eles queriam era essa, a verdadeira. A arquibancada do gigantinho balançava com cada chance de gol desperdiçada pelo índio. O 0x0 do primeiro tempo não desanimou. Ah, vamos fechar agora. São 2x0 legal no segundo tempo. A gente tem que ir para cima com tudo. E dá-líder! Os mesmos que confiavam se desesperaram e não acreditaram no que os próprios olhos começavam a assistir. Depois, o sonho do bim se transformou em pesadelo. A taça, falsa, ficou na mão. Mas sem muita atenção. Ninguém bateu, ninguém batia de fora de área, ninguém arriscava. É a maior vergonha do futebol mundial que ainda está fazendo, de conseguir vergonhar qualquer professor colorado. Olha, gente, eu não sou muito bom para apresentar não, mas num dia como hoje, né, que eu gosto muito da Renata. Tô com 4 anos aí trabalhando junto no jogo aberto. Na verdade, somos os últimos remanescentes, né, do jogo aberto. Pô, para aí, gente. Mas não fica triste, hoje é dia do Inter também. Não do Inter de Porto Alegre, que é campeão do mundo, a Libertadores, mas da Inter de Milão. Porque também o torcedor do Internacional pode aí secar a Inter de Milão aí. Pô, para aí, gente. Pô, que isso. Vamos lá com a matéria aí, por favor, vai. Vai, né, a coisa foi ali pra colocar, mas... Pô, que isso é o Inter de Milão aí, por favor.